Cada vez que chove, os moradores da região do Poliesportivo de Humorama perdem o sono. O pânico aumenta no ritmo de erosão, que avança toda vez que chove forte, como neste domingo. Sentimento de muita preocupação, de tristeza, de ver a situação que se encontra. Cada chuva fica pior e a gente não veja saída, porque eles arrumam, a chuva vem e leva tudo. O risco de desmoronamento das casas que estão no entorno é real. Alguns proprietários de imóveis requereram junto à Prefeitura e à Defesa Civil sua remoção do local, mas ainda não foram atendidos. Mudar daqui e retornar quando estivesse pronto, porque você sair aqui na frente e ver essa situação aqui é muito difícil. A gente já pediu para a Defesa Civil tirar a gente daqui, porque a gente está a 5, 6 metros longe do buraco. A preocupação é constante, minha filha também muito preocupada, fica sem dormir, a gente tem pesadelo. Ela está tendo acompanhamento psicológico por causa dessa situação que se encontra aqui. Não digo isso para aproveitar a situação, para dizer que ela está fazendo tratamento, mas por ver um descaso, por ver um sentimento muito triste.